Assassin's Creed Shadows copiou o Assassin's Creed 3 e eu adorei, sério mano, hoje nós vamos falar sobre essa notícia que tá rolando em alguns sites e postagens também nas redes sociais né, e sinceramente eu achei tão legal velho, achei muito bom, alguns estão até comentando algo como a Ubisoft tá reaproveitando e não sei o que, ah quem dera se ela continuasse reaproveitando coisas legais que lá atrás né, a outra hora foi tão bom pra franquia e hoje não existe mais né, galera a gente sabe que com o tempo né, muitos jogos que lá atrás faziam coisas incríveis, hoje não servem mais nem mesmo de inspiração e o motivo disso eu não sei né, não sei porque as empresas temem né, copiar coisas que antigamente deram certo e tal, e recentemente eu tenho jogado até alguns games que eu considero antigos e fiquei impressionado com o quanto eles são bons, atuais mesmo não sendo, às vezes né, os estúdios focam só no lance de inovar, inovar, inovar e esquecem toda uma mina de ouro que já existe e que poderiam né, inspirar o retorno de mecânicas que raramente né, nós vemos hoje em dia, não é o caso aqui né, o que foi copiado digamos assim, não é nada revolucionário nem nada, mas isso meio que me dá uma pequenina esperança que lá na frente, em algum momento, a Ubisoft possa ver dentro da própria franquia, coisas que eles descartaram lá atrás, coisa que a galera adorava né, e que sumiram da saga, que hoje não usam mais, sei lá por qual motivo né, se você tá chegando agora no canal e não me conhece, muito prazer, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game, seja muito bem vindo ao canal hoje, eu espero que você goste, não só desse conteúdo né, mas de tudo que a gente posta aqui, participe das nossas lives né, e caso você já seja um inscrito do canal, muito obrigado pelo seu carinho, por acompanhar tudo aqui e mais uma vez eu aviso, não quer perder nenhuma novidade, entre no nosso WhatsApp, cara, é engraçado porque, é, diariamente entram o que, dois, três, duas, três pessoas lá, eu falo, caramba mano, será que ninguém, será que todo mundo tá sendo notificado e eu que tô tonto aqui, ou realmente o pessoal não se interessa em assistir todos os conteúdos né, pode ser uma coisa ou outra, mas, caso você se interesse e queira saber sobre tudo, live, shorts, vídeo, tudo, e não tá recebendo notificação de tudo, entra cara, não é um grupo de WhatsApp, ninguém fica lá conversando, só eu tenho acesso a postar as coisas, pra, exatamente esse motivo né, te falar sobre as novidades do canal, e não deixar você dependendo do sininho do YouTube que, ora funciona, ora não funciona, quer saber de tudo, link no comentário fixado, entra lá, eu tô te esperando. Galera, a notícia em si, não é nada demais né, como eu falei, mas isso me colocou pra pensar um pouquinho, refletir sobre a possibilidade de, sei lá, algum dia vermos novamente, mecânicas que nós gostávamos, e que por algum motivo a Ubisoft nunca mais usou né, aliás, eu agradeço demais ao César, que é membro aqui do canal, foi ele quem me mandou uma dessas postagens né, que, aliás, a postagem que eu vou ler aqui com vocês, valeu mesmo César. E galera, sempre que vocês souberem de alguma notícia legal envolvendo Assassin's Creed, mandem no meu e-mail, tá, serião, às vezes, na correria aqui, eu não consigo caçar tudo sozinho, e dessa forma, vocês vão contribuir demais com a criação de conteúdo diário aqui. Tem um maninho, que praticamente todos os mais recentes conteúdos de Black Myth e Hukong, tem sido ele quem me mandou por e-mail, então agradeço demais né, a ele por isso aqui, e peço a sua colaboração também. Viu alguma notícia? Ficou sabendo de alguma coisa? Achou legal? Pô, vou mandar pro Calil, vai que ele ainda não sabe né, muitas das vezes eu não sei, e aí, o seu vídeo, a sua sugestão né, acaba virando vídeo. Bom, o que que tá rolando? Quem copiou quem? Estão reutilizando as coisas? Isso é bom? Isso não é? Galera, saca só essa notícia aqui da meu Playstation, né, do site meu Playstation. Assassin's Creed Shadows parece ter animação cortada de Assassin's Creed 3. Internautas estão comparando o movimento de Naue com cena de demo de Assassin's Creed 3. Será? Bom, um usuário no Reddit levantou uma possibilidade interessante sobre Assassin's Creed Shadows. Parece que a Ubisoft está reciclando uma animação de uma demo de Assassin's Creed 3 que apareceu antes do lançamento do jogo, mas não foi disponibilizada na versão final dele. A animação em si mostra o Connor derrubando um soldado inglês com um golpe brutal no pescoço antes de rolar pra frente no chão e fazer uma transição suave de volta pra corrida. Curiosamente, o movimento não apareceu na versão final de Assassin's Creed 3, porém, deu uma olhada no que a Naue faz no clipe abaixo. Vocês já até sabem do que eu estou falando, né, mas olha aí, ó, o Connor aqui, correu, pô, pulou, saiu correndo de novo. Naue, pulou, saiu correndo de novo. Então, é isso que eles estão falando. Olha lá, ó, o Connorzão brabo, pô, roladinha, saiu. A Naue correu, pô, roladinha. Eu achei isso muito legal, né, essa foi uma das coisas que até nós pontuamos durante a nossa análise, né, do trailer e tal. Eu achei muito legal ela fazer essa roladinha e tal, e eu nem sabia que isso estava em Assassin's Creed 3 numa demo e tal. Achei essa curiosidade bem legal. Pra contextualizar, essa filmagem de Assassin's Creed 3 foi de uma demonstração privada na PECSIST 2012. A maioria de nós só viu pedaços disso em um trailer de gameplay, mas o usuário Kuiatsu no YouTube conseguiu colocar as mãos nele. Confira o vídeo e tal, e aqui eu acho que ele mostra, né, todo o conteúdo da PECSIST, né. Esse pode não ser um tópico próprio, já que mostra algumas diferenças interessantes em relação ao jogo lançado. Como a faixa azul, né, de Connor e o antigo sistema de controle e tal. Mas o foco aqui é em um assassinato em execução específico, que não foi pro corte final, pro jogo final. Eles saltam no ar, esfaqueiam o inimigo e rolam pra continuar seu movimento. Coincidência ou não, eu acho que é um bom takedown, né, considerando a lâmina pivô e as temporadas dinâmicas retornando. Eu me pergunto se temos alguns fãs do 3 infiltrados na Quebec. Cara, eu achei animal esse comentário também. E assim, se a gente parar pra pensar, não só isso, né, mas outras inspirações estão vindo de Assassin's Creed 3, que é o lance da lâmina tanto, né, ali da Naui. Que aqui, claramente, é, na minha opinião, uma homenagem, um refresco aos fãs nostálgicos da lâmina pivô que o Connor utilizava. Então, já temos aqui duas referências, né, a Assassin's Creed 3. E eu acho que esse cara tem razão, eu acho que nós temos ali fãs de Assassin's Creed 3 trabalhando na Quebec atualmente em Assassin's Creed Shadow. Ou não? Galera, como vocês viram na notícia do meu Playstation, né, eles usaram a palavra reciclagem, né, estão reciclando, como aparentemente, ao meu ver, desaprovando e tal. E, caras, na moral, eu tô tão feliz que eles estão reaproveitando coisas descartadas lá atrás, com certeza ficaria animal no jogo se fosse colocado, né. Eu não sei por que descartaram, mas estarem trazendo isso aí, esse tipo de coisa, pra hoje, novamente, em jogos atuais, pô, eu acho muito bom. Pode ser algo bem pequeno e convenhamos que sim, é mesmo. Mas quanto mais legal deixarem as movimentações dos personagens atuais, cara, meu, eu apoio e apoio com força. Vai me dizer que aquela roladinha ali depois da finalização não é legal? Claro que é, mano, é claro que é. Quando eu falei pra vocês que isso me trouxe esperanças, foi porque, quem sabe, né, um dia eles resolvam, sei lá, trazer no remake do Assassin's Creed 1, por exemplo, a besta usada por Altair, que foi descartada também, quem sabe um dia reaproveitam novamente aquela porrada de animações ultra fodásticas que o Connor usava ao eliminar não só um, mas dois, três, a quatro inimigos de uma vez só, né. Quem sabe tragam de volta, de maneira fixa, né, o combate com as lâminas ocultas. Embora em Assassin's Creed Shadow exista a promessa, né, de um combate com lâminas ocultas, ou melhor, com lâmina oculta, né, ainda nós não vimos isso. Não sabemos como isso vai funcionar por algum motivo e, na minha opinião, bem estranho, né, eles não mostraram isso nos trailers e gameplays revelados. Todavia, não vai ser um gameplay com duas lâminas ocultas, uma em cada braço, atacando ali freneticamente os inimigos e tal. E eu acho, pelo menos eu, Kalil, eu acho isso tão legal nos jogos antigos ali, Assassin's Creed 2, o Brotherhood, a própria Saga América ali, com o Edward, né, fazendo isso. Cara, é muito legal. Eu gostaria de ver isso novamente na franquia, tá ligado? Duas lâminas ocultas num assassino e ele usando ambas no combate franco. Repito, uma simples animação de assassinato, seguido ali de roladinha no chão e tal, pós essa finalização, não significa lá grande coisa, eu confesso. Mas eu espero que coisas legais assim, e que lá atrás foram descartadas, possam aparecer novamente. Quem sabe, né, o parkour do Unity... Peraí, parei. Esquece essa desgrama, Kalil. Eu já prometi pra mim mesmo, né, que eu não iria mais esperar isso em jogo nenhum. Mano, quer parkour do Unity? Joga o Unity, Kalil. É triste, eu sei, mas... É isso, cara. É a única coisa que eu não espero eles trazerem de volta, porque eu tô cansado de esperar e eu só me ferro com isso. Mas e aí? Você lembra de alguma mecânica? De alguma movimentação? De algum asset? Alguma coisa, né, que você via nos jogos antigos e hoje não existem mais e que, na sua opinião, seria muito bom retornar pra saga? Comenta aí. Começamos aí com uma simples... Roladinha? É engraçado falar isso. Mas enfim, a quinta série é foda. É... Começamos aí com essa animação, né? E quem sabe lá na frente, se a galera curtir tanto, eles acabam aí trazendo coisas novamente pra saga, né, que a gente curtia. Bom, deixa o seu comentário. É um vídeo bem curto, tá? E repito, quanto mais eles se inspirarem e copiarem, trouxerem de volta, reciclarem... Todo mundo tem medo, né, de reciclar. Quanto mais a Ubisoft reciclar coisas antigas da saga que deu certo e que morreram, eu apoio e apoio com força. Que venha as coisas novamente que nós gostávamos e não existem mais. Vou dar um último exemplo. Lá em Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, quando você lutava contra os inimigos, né, a todo momento ficava aqueles símbolozinhos de glitch nos inimigos, nos fazendo lembrar que estávamos no ânimos. Antigamente, todo jogo da franquia forçava ali aquele lance de, ó, você está revivendo memórias, tá? Toda vez que entrávamos em uma cena nova, tinha aquela cena bonita de construção da cidade e tal. Isso era muito legal. O que aconteceu? Sumiu. Acabou. Concordam comigo que trazer esse tipo de coisa de volta é bom? Então, é isso, cara. Se você lembra de mais alguma coisa, comenta aí. Agradeço aqui os membros do canal, que todo mês nos ajuda. Muito obrigado por nos ajudar ativamente a continuar com esse trabalho que a gente faz. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio e confiança também, tá? Galera, seguinte, vou deixar aqui no cardzinho final um vídeo estratosférico sobre Black Myth e Hukong. Nós postamos ontem, pode ser que você não tenha visto ainda. É um vídeo onde eu comento com vocês os mais recentes dados, informações que uma nova galera pôde testar o jogo e nos trouxe, né? Informações quentinhas, polêmicas, tal, enfim. Dá uma olhada lá, espero que você goste. Beijo no coração, sucesso, fica com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho